Piranha do Bega, essa é a condição Vai, tu dá sentadão, fumado baseadão Eita porra, é o DJ Clay Piranha do Bega, essa é a condição Vai, tu dá sentadão, fumado baseadão Se você tá no baile com as suas amiga, curtindo o momento, tá cheio de manha Cheio de manha, cheio de manha Não se acolhe, hein? Encoste em mim piranha, e sarre em mim piranha Puta que pariu, oi muita calma Relaxa que o papai tá na casa, muita calma Relaxa que o papai tá na casa, é bem engolada Pertada, no grelho das taradas, é bem engolada Pertada, no grelho das taradas, é bem engolada Pertada, no grelho das taradas, é bem engolada Pertada, no grelho das taradas Piranha do bega, essa é a condição Vai, tudo assentadão, fumado baseadão Eita porra, é o DJ Clay Piranha do bega, essa é a condição Vai, tudo assentadão, fumado baseadão Vai, tudo assentadão, fumado baseadão Se você tá no baile com as suas amigas, curtindo o momento e tá cheia de manha Encoste-me em piranha Puta que pariu, oi muita calma Relaxa que o papai tá na casa, muita calma Relaxa que o papai tá na casa, é bem engolada Pertada, no grelho das taradas, é bem engolada Pertada, no grelho das taradas, é bem engolada Pertada, no grelho das taradas, é bem engolada Pertada, no grelho das taradas